O programa Saber Direito dessa semana é com o professor Flávio Lelis. O curso é sobre Direito Processual Penal. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.just.br E você também pode estudar pela internet. O endereço é o www.tvjustiça.just.br Olá pessoal, meu nome é Flávio Lelis, sou professor de Direito Processual Penal e defensor público no Estado de Minas Gerais, especificamente no Tribunal do Júri de Belo Horizonte. E é um prazer estar aqui com vocês para tratar do tema prisão provisória, liberdade e medidas cautelares. Essa é a nossa segunda aula, nós vamos continuar tratando especificamente nesta aula da prisão em flagrante. Nós já tivemos a oportunidade de trabalhar na aula anterior. Vamos concluir esse estudo da prisão em flagrante, iniciar o estudo da prisão preventiva. Sobre a prisão em flagrante, propriamente dita, vejam só o aspecto formal de materializar essa prisão em flagrante. Como é que ela é materializada? Como é que ela se dá? Como é que ela acontece? Vejam só, o que ordinariamente acontece nas cidades brasileiras, eu vivo em Belo Horizonte, Minas Gerais, mas a gente mais ou menos tem o conhecimento de que as coisas funcionam nas demais capitais, nas outras cidades aqui em Brasília, da mesma forma. Quem efetua a prisão em flagrante é a polícia militar, uma grande e esmagadora maioria dos casos. A polícia militar efetua a prisão em flagrante daquela pessoa que acabou de cometer, que foi presa no contexto do cometimento, a perseguição, a procura, aquilo que nós já vimos em aula anterior. Então, a polícia militar aprende. Vejam só, há aí uma necessidade, porque o policial militar, na grande maioria dos estados brasileiros, e aqui acredito também no DF, ele não precisa ter formação jurídica. O policial militar, o soldado, o cabo, o sargento, ele não precisou de passar por um curso de direito, mas ele, acreditamos, teve uma noção básica de prisão. Isso que nós estamos trabalhando aqui. Ou seja, quando é que a pessoa está em flagrante, tem que ter essa noção. Para quê? Para que, no exercício da sua atribuição, ele possa trabalhar de conformidade com a Constituição e com a lei. Então, imaginemos que o policial militar faz a prisão em flagrante de uma determinada pessoa. O que, ordinariamente, acontece? Esse policial militar, ele vai registrar a ocorrência. Geralmente, uma guarnição, composta por dois ou três policiais militares, às vezes um sargento, um cabo, um soldado, às vezes dois cabos, um soldado, enfim. A guarnição faz a prisão em flagrante, às vezes pede apoio de outros policiais, e, dependendo da ocorrência, é necessário um número maior de viaturas da polícia. Enfim, a polícia militar prende e registra a ocorrência do que aconteceu. Ao registrar a ocorrência do que aconteceu, ela encaminha esse preso ou estes presos à presença de um delegado. Delegado da Polícia Civil, delegado da Polícia Federal, dependendo do crime, encaminha esse preso à presença do delegado. E esse delegado, ele vai adotar algumas providências. Para quê? Para identificar se aquela prisão foi feita mesmo num contexto de flagrante. Porque ele, delegado, sim, é exigência para ocupar esse cargo que ele tem a formação jurídica. O delegado estudou, se formou no curso de Direito e fez um concurso público e exerce esse cargo de delegado. Então, ele tem o conhecimento do direito processual penal, precisa ter, deve ter esse conhecimento. Então, ele vai receber aquele preso. Mas o que a lei diz que ele tem que fazer? A lei diz que ele vai fazer o seguinte, que ele vai ouvir, primeiro, o condutor. Quem é o condutor? O artigo 304 do Código de Processo Penal diz isso. O delegado vai ouvir o condutor. Foi aquela, o condutor é aquela pessoa que trouxe o preso, conduziu o preso à presença do delegado. No caso de policiais militares, geralmente o mais graduado ali da guarnição é que é o condutor. Então, ele vai tomar o depoimento do condutor. Olha, em que contexto que você prendeu essa pessoa? Como é que ela foi presa? Nós fomos acionados via rádio, estaria acontecendo um crime e comparecemos ao local, chegamos lá, o autor estava assim, assado, estava armado, a vítima estava lá. Enfim, ele descreve aquilo que ele visualizou no momento em que fez a prisão para permitir que todos nós, ao lermos aquele documento, que ele dizia, olha, esse cara estava mesmo em flagrante delito. Então, ele toma o depoimento do condutor. Depois, a lei diz, no artigo 304 do Código, que ele vai ouvir as testemunhas, duas, três testemunhas, que visualizaram também aquele momento em que a pessoa foi presa, para que elas possam dizer o que aconteceu. Para confirmar ou não aquilo que o condutor, que foi quem fez a prisão, disse do contexto em que se realizou a prisão. As testemunhas vão dizer, olha, foi assim também, a pessoa ajuda dessa maneira, a polícia chegou e fez a prisão, foi perseguição, ela foi encontrada, estava dentro de casa, não estava na cena do crime. Enfim, as vítimas, às vezes, do crime, dependendo também do contexto, vão ser ouvidas lá como testemunhas. E, a partir do momento que o delegado ouviu o condutor e ouviu as testemunhas, ele passa a ouvir o conduzido, que é a pessoa que foi presa, levada à sua presença. E esse conduzido vai ser informado, lembre-se, lá, nossa aula anterior, vai ser informado que ele tem o direito de ficar calado, direito de não responder as perguntas. Isso decorre de uma opção constitucional que nós fizemos lá por um valor, que é o privilégio contra a autoincriminação, direito de pessoa não produzir prova contra si mesmo. Então, não precisa falar nada. Ele já foi preso, já foi ouvido o condutor, as testemunhas. O que ele falar ou deixar de falar, se o delegado verificar que ele foi preso em flagrante mesmo, ele vai ratificar aquela voz de prisão e vai recolher a pessoa ao caso. Então, ele falar ou não falar, pouco importa. Lembrar que, nesse momento, ele tem direito de avisar a família e tem direito de um advogado, se ele tiver condições de contratar um advogado, ou mesmo de ser assistido no ato pela Defensoria Pública, onde ela tiver condições de acompanhar as prisões em flagrantes. Enfim, aí o delegado vai informar do direito ao silêncio e vai ouvir o conduzido. Olha, estão dizendo aqui que você estava fazendo isso, foi preso nesse contexto, que você fugiu, que você está ocorrendo, ou então que você foi preso com a droga, com a arma. E aí a pessoa vai responder da maneira que ela quiser, se ela quiser responder. Com isso, com isso, o delegado verificando que aquela pessoa foi mesmo presa num contexto de flagrante delito, aqueles que nós vimos, flagrante próprio, impróprio ou presumido, estava cometendo, acabou de cometer, foi presa após perseguição ou foi encontrada com objetos, armas, instrumentos ou papéis. Se ele identifica a situação flagrancial, ele vai lavrar um documento que se chama auto de prisão em flagrante. Esse auto de prisão em flagrante é a que vai instrumentalizar ou materializar aquilo que efetivamente aconteceu. E ele vai permitir que os profissionais que vão atuar nesse caso posteriormente, se isso virar um processo, se essa pessoa for acusada, eles vão ter como visualizar aquele momento, saber quais são as testemunhas que precisam ser ouvidas durante o processo. Então, é importante o auto de prisão em flagrante, que tem, de uma maneira simples, essa estrutura que eu mencionei para vocês do artigo 304. Bom, visto como é que se materializa, como é que se confecciona esse auto de prisão em flagrante, o delegado vai, confirmando que a situação é flagrancial, recolhe a pessoa ao cárcere. Delegacia, centro de remanagem de presos, aí cada cidade, cada município vai ter o seu lugar para esse preso aguardar. Aguardar o quê? Providências que vão ser, que precisam ser tomadas em relação à prisão. E aí vejam, vejam que o Código de Processo Penal, ele foi alterado também em 2011, pelaquela mesma lei que eu já referi, que eu já mencionei aqui para vocês, que é a Lei 12.403 de 2011, onde no artigo 306, o legislador disse agora que o juiz deve ser comunicado imediatamente. Esse dispositivo reproduz aquele outro que eu mencionei da Constituição, que é o seguinte, a prisão de qualquer pessoa e o local onde essa pessoa se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente e aí vem a novidade, ao Ministério Público, à família do preso ou pessoa por ele indicada. Nós já vimos por que da comunicação ao juiz, por que da comunicação à família do preso, ou uma terceira pessoa que ele prefira, chamar ao invés de seus familiares. Agora, a inserção do Ministério Público no artigo 306 como uma instituição que precisa ser comunicada da prisão é uma demonstração inequívoca do legislador da preocupação com as prisões. De maneira que, mais alguém, os membros do Ministério Público estadual, os membros do Ministério Público da União, do Distrito Federal, eles também terão a informação de que alguém foi preso. E não é à toa, o Ministério Público, com suas atribuições previstas na Constituição, de resguardar a ordem jurídica, o regime democrático, ele também tem um papel importante nesse momento. Não é só o de promover privativamente a ação penal pública, tem que ser também o guardião de valores constitucionais. E se o Ministério Público se depara com uma prisão ilegal, ele também deve adotar as providências para que aquela prisão ilegal não seja mantida. Daí a importância da alteração do artigo 306. Mas, o artigo 306, além de inserir o Ministério Público no capte desse dispositivo, no artigo 306, ele vai estabelecer prazos importantes relacionados à prisão em flagrante. Existem prazos importantes relacionados à prisão em flagrante. Quais prazos? Primeiro, vamos fazer uma diferenciação. A Constituição, no artigo 5º, e o artigo 306, dizem que a prisão será comunicada imediatamente. Olha, comunicação imediata é dar a notícia, a informação o mais rápido possível, pro juiz, pro Ministério Público, pra família do preso ou terceira pessoa que ele indicar. Certo? Pode ser por ofício, por fax, por telefone, tem que comunicar. Agora, diferentemente, é o que vem no parágrafo 1º do artigo 306, onde diz que será encaminhado para o juiz o alto de prisão em flagrante. O juiz vai receber o alto de prisão em flagrante. Nós vamos, daqui a alguns instantes, ver qual a importância, por que o juiz vai receber. Porque agora eu vou chamar uma pergunta que vem dos alunos. Oi, professor Flávio, me chamo Rafaela Santana, e minha pergunta é se uma pessoa pode ser presa em flagrante dentro da sua própria casa? Boa, Rafaela. A Constituição garante que a casa é o asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela pode penetrar sem o consentimento do morador, salvo, em alguns casos, primeiro dos casos, em flagrante delito. Caso de socorro, para prestar socorro, também é possível que alguém entre na casa de uma terceira pessoa sem que ela consinta, e por ordem judicial durante o dia. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, uma pessoa pode ser presa dentro de casa desde que ela esteja, por exemplo, em flagrante delito. É o que autoriza a Constituição. Seguindo, voltando aqui para o nosso ponto onde falávamos do artigo 306, eu dizia que o juiz tem que receber o auto de prisão em flagrante, aquele documento que foi lavrado, confeccionado pelo delegado, em até 24 horas. Por quê? Porque é o prazo que o legislador entendeu o suficiente para o delegado receber o preso, ouvir as pessoas como nós vimos, o condutor, as testemunhas, e encaminhar para o juiz. Porque o juiz, ele apenas foi comunicado imediatamente, mas ele não teve uma visualização, ele não sabe em que contexto aquela pessoa foi presa em flagrante, que é o caso do 306. Então, ele vai receber o APF, o APF que é o auto de prisão em flagrante. Ele vai ler aquele documento, ou pelo menos ele deve ler aquele documento com extremo cuidado, com extremo zelo, para exatamente verificar se aquela pessoa foi presa no que nós chamamos de situação flagrancial. Se foi presa numa situação flagrancial, o juiz não deve relaxar a prisão, porque ela não é uma prisão ilegal. Ponto número um. Certo? O que ele vai fazer? Num segundo momento, o juiz vai ter que definir se a pessoa vai continuar presa, porque é necessário que ela fique presa, ou se ela vai ter o direito de aguardar em liberdade. Mas eu já chego nesse ponto. Então, ainda nos prazos, então manda para o juiz, o próprio auto de prisão em flagrante diz a lei, diz o artigo 306, parágrafo 1º. O artigo 306 também vai dizer, olha, se o preso não tiver condições de contratar um advogado, ou se ele não tiver o advogado na dicção exata do dispositivo, como é que isso vai ser aferido? Como é que isso vai ser verificado? Vai ser verificado pelo próprio delegado. No momento da prisão, ele vai falar, olha, o senhor tem advogado, condições de chamar algum aqui para acompanhar o auto de prisão em flagrante? Não, não tem. Nesse caso, a lei diz que o delegado vai encaminhar uma cópia do auto de prisão em flagrante para a defensoria pública. Ou seja, aquele preso que não tem advogado ou não tem condições de contratar o advogado, ele terá acesso à ordem jurídica da mesma maneira por meio de um serviço público chamado defensoria pública. Certo? Para quê? Para que o defensor público avalie se há alguma medida que ele pode pleitear em favor daquele preso. Por exemplo, ele pode, analisando a prisão em flagrante, o auto de prisão em flagrante, entender que aquela prisão foi ilegal, que ela devia, que ela deve ser imediatamente relaxada. Ou então, avaliando o caso lá, não tem nenhuma ilegalidade, mas esse preso, porque ele preenche alguns requisitos, por ser primário, de bons antecedentes, tem endereço certo, em trabalho conhecido, que ele possa aguardar as conclusões da investigação em liberdade. O que seria o mesmo papel que o advogado faria se o preso tivesse condições de contratá-lo? Então, a ideia da comunicação da prisão em flagrante para a defensoria pública é de dar o mesmo acesso à ordem jurídica daquele que tem condições e daquele que não tem condições de contratar um advogado. É, mesmo para ilustrar, nós tivemos um caso lá na Defensoria do Júri de Belo Horizonte, primeira Defensoria do Júri de Belo Horizonte, onde o sujeito, ele foi preso na manhã seguinte. Ele era suspeito de ter assassinado a namorada. Os dois se encontraram à noite e discutiram muito numa praça, na presença de várias pessoas e ela foi para casa, ele foi para casa, depois eles se encontraram mais tarde ainda na mesma noite e foram conversar numa rua mais erma ali e as pessoas viram os dois indo conversar nessa rua mais erma. Certo? Essa moça, no dia seguinte, ela é encontrada morta, esfaqueada, próximo ao local onde ela foi vista pela última vez. Certo? Os familiares deram falta dela durante a madrugada, entraram em contato, ligaram e ela não atendia. Se lá ligaram para ele, ele dizia, olha, não estive com ela, deixei ela aí na porta da casa meia-noite e depois não vi mais, fui dormir. Certo. Aí esse sujeito, ele é chamado por alguém de manhã cedo, por volta de 8, 9 horas, porque o corpo foi encontrado, né? O corpo foi encontrado na rua e esfaqueada, a moça infelizmente morta e já estava cheio de populares no lugar, a polícia militar chegou, em tese preservou a cena, aí vem a polícia civil que é quem vai fazer a investigação, ouve um, ouve outro, ouve outro e esse namorado chegou ali como a maioria dos curiosos, né? E ele estava ali e aí ele foi perguntado se era o namorado da moça, se ele tinha estado com ela, ele falou que tinha estado com ela e a polícia deu o voto de prisão e flagrante para ele naquele contexto, né? E esse flagrante foi encaminhado lá para a defensoria do júri. Bom, e aí vem a história toda. O sujeito, na análise que nós fizemos daquele documento, né? Nós temos que ter o parâmetro aqui que ainda não tem processo, não foi ouvido testemunhas na justiça, nada disso, só tem aquilo que o delegado ouviu. Ele ouviu o policial civil que prendeu ele e ouviu testemunhas que disseram que viram esse sujeito com essa moça até uma determinada hora, indo para o lugar onde ela acabou, posteriormente, sendo encontrada no dia seguinte, morta. É só isso que se tem, o alto de prisão e flagrante. E aí nós fizemos análise, olha, ele foi preso cometendo a infração, que aquela primeira hipótese, está cometendo a infração. Não, ele não estava cometendo a infração. A moça, segundo a perícia, já havia sido morta há mais de seis horas na hora que a polícia chegou, na cena do crime. Então, ele não estava cometendo. Ele acabou de cometer infração, aquela fração de segundos que a gente, de tempo, não digo segundos, mas reforma, fração de tempo curta, onde a pessoa está saindo da cena e ela acaba sendo presa. Também não foi isso que aconteceu. Ele foi perseguido, saindo da cena do crime por qualquer pessoa? Também não foi perseguido. Não houve o contexto da perseguição. E ele não estava sendo procurado, não estava sendo procurado no momento que ele foi preso. O policial, pelo fato de receber informações de populares que viram ele conversando com a moça, na noite anterior, indo para aquele lugar onde ela acabou sendo encontrada morta, acabou prendendo ele em flagrante. Mas ele não estava sendo procurado, ele não foi encontrado com faca, ele não estava com roupa suja de sangue, ele não tinha objetos dela que pudessem ligar aquela procura, que na verdade até nem estava acontecendo, com o homicídio. Então, o que foi feito? Um pedido de relaxamento de prisão, porque a prisão foi feita ilegalmente. O juiz recebeu aquele pedido e reconheceu que realmente havia ali uma ilegalidade, uma prisão de alguém que não estava em flagrante. O juiz não disse que ele é inocente, que não foi ele que não deve responder por isso. Não. Simplesmente definiu que essa pessoa não foi presa num contexto de flagrante de delito, como autoriza a lei. Por isso a importância daquele espectro de previsões constitucionais. Então, a Defensoria Pública recebeu, entendeu que era necessário uma medida a ser decidida pelo Poder Judiciário, encaminhou o pedido de relaxamento ao juiz, verificando que realmente aquele não estava preso, aquela pessoa não foi presa em flagrante de delito, acabou por relaxar a prisão, mas para que vocês não fiquem, ah, colocou na rua o sujeito que matou a moça. O juiz, na época, isso foi anterior a 2011, ele entendeu que a prisão era ilegal, falou não, vou relaxar a prisão, mas decreto a prisão preventiva, porque estão presentes os motivos da prisão preventiva, que é uma outra história que nós falaremos, acabou com moral da história, esse sujeito não foi colocado nem um segundo na rua e foi posteriormente julgado por esse crime e condenado, inclusive. É só para exemplificar aí a atuação da instituição Defensoria Pública para mostrar que aquele que tem advogado pode ter os seus direitos levados ao judiciário e aquele que não tem deve ter, por isso, o papel estatal de instrumentalizar, operacionalizar bem as Defensorias Públicas nos Estados e no Distrito Federal. Bom, e uma última exigência, o preso, então, o delegado tem que mandar para o juiz o APF em até 24 horas. O delegado deve mandar para a Defensoria Pública cópia do APF em até 24 horas, se o preso falar que não tem advogado, não tem condições de contratar o advogado. E, por fim, o delegado deve entregar para o preso um documento chamado nota de culpa, onde ele vai ser informado sobre as razões da sua prisão e os responsáveis pela sua prisão e as testemunhas lá do APF. O preso vai ter direito a essas informações. Ele recebe esse documento chamado nota de culpa, está aí no parágrafo 3º do artigo 306. Claro, essas exigências, elas precisam ser observadas como garantias, para que o juiz não fique apenas sabendo que alguém foi preso em flagrante. Ele precisa receber o APF para tomar uma providência. Vai manter preso, vai colocar em liberdade. A Defensoria Público precisa receber quando não tem advogado para provocar alguma atuação do juiz, mas o entendimento que os tribunais, de uma maneira geral, têm adotado é que essa não observância desses prazos, que não encaminhar para o juiz em até 24 horas, não encaminhar para a Defensoria, que seria mera irregularidade. O que a gente vê com alguma ressalva, onde avaliamos que os tribunais deveriam não transigir com essas exigências, com esses cuidados, exatamente para evitar que pessoas fiquem presas por muito tempo, indevidamente. Pelo menos, é uma percepção que temos em relação a isso. Bom, sobre esses prazos da prisão em flagrante, era isso que, de uma maneira simples, eu gostaria de trazer para vocês para essa análise. Segue ainda a prisão em flagrante com uma última abordagem que nos parece extremamente importante, que é o papel do juiz. Qual é o papel do juiz quando ele recebe o auto de prisão em flagrante? O artigo 310 do Código de Processo Penal diz que o juiz deve adotar três posturas, proferir uma de três decisões, né, quando ele recebe o APF. Em relação ao quê? A liberdade em relação à prisão, certo? Eu vou apenas mencionar, nesse momento, uma das posturas que já trabalhamos e as outras duas eu vou deixar para que nós voltemos nesse ponto, mais lá na frente, na evolução da nossa abordagem aqui com vocês. Vejam só, o artigo 310, inciso 1, diz o seguinte, olha. O juiz, ao receber o auto de prisão em flagrante, deverá, um, relaxar a prisão ilegal. É aquela exigência que nós já vimos lá do artigo 5º, inciso 65 da Constituição. Ou seja, se o juiz constatar que alguém foi preso ilegalmente, não pode, não permitirá que essa pessoa seja mantida presa. Ele tem uma exigência constitucional, ele tem um dever constitucional, que é de restituir aquele preso ilegalmente à sua liberdade, certo? Então, no caso de verificar, não é todo caso, né, excepcionalmente pelo que ordinariamente se vê, é que as prisões em flagrante, às vezes, não se amoldam dispositivos legais. Então, nesse caso, o juiz tem um dever, uma exigência constitucional de garantir que aquela pessoa não fique presa ilegalmente. Então, ele vai relaxar a prisão. Efeito prático, colocar a pessoa em liberdade, para aguardar as conclusões da investigação. Ponto número 1. Ponto número 2. Ponto número 2. O juiz pode converter a prisão em flagrante, em prisão preventiva. Ou seja, ele vai entender que a prisão não foi ilegal, avaliará que a prisão está escorreita, está adequada, que observou as disposições constitucionais ilegais. Então, não é caso de relaxamento. Agora, ele vai analisar, essa pessoa que foi presa deve continuar presa? Se ele entender que essa pessoa deve continuar presa, ele pode converter a prisão em flagrante em prisão preventiva. E aí, é um ponto que nós vamos postergar um pouquinho. Quando é que ele vai converter? Quando ele verificar que estão presentes os requisitos da prisão preventiva, lá do artigo 312, e que as medidas cautelares alternativas à prisão, aquelas que eu também já mencionei, onde o juiz agora pode evitar a prisão, tendo algum tipo de controle sobre a liberdade, que ele não teve durante muitos anos no processo, agora ele pode. Então, ele vai avaliar, tem motivo para esse sujeito ficar preso, os requisitos da preventiva estão presentes e as cautelares alternativas não são suficientes ou não são adequadas. Ou seja, moral da história, o juiz avaliou que essa pessoa deve continuar presa. Lá do outro, no inciso 3, do artigo 310, quando o juiz não verifica a ilegalidade na prisão, mas verifica que não é caso dela ser mantida presa, não é caso de converter o flagrante em preventiva, ele vai concluir que essa pessoa pode, tem direito, não há problema dela guardar em liberdade. O que ele vai fazer? Conceder liberdade provisória com ou sem fiança. Aproveito até para dizer que a liberdade provisória também está naquele rol de disposições constitucionais importantíssimas. No artigo 5º, inciso 66 da Constituição, lá a Constituição garante que a lei não vai permitir que a pessoa seja presa ou que ela fique presa quando existir o direito à liberdade provisória com ou sem fiança. Ninguém será levado à prisão, esse é o termo da Constituição, são os termos da Constituição, ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir liberdade provisória com ou sem fiança. E a liberdade provisória é o mecanismo adequado, é a medida que nós chamamos de medida liberatória adequada quando se tem alguém preso em flagrante. Certo? Então, eu vou aproveitar que nós chegamos nesse ponto aqui do artigo 310, inciso 3, e chamar mais uma pergunta dos alunos. Olá, professor Flávio, meu nome é Rodrigo Nasser e eu tenho uma dúvida, eu gostaria de saber por que é necessário enviar cópia do auto de prisão em flagrante à Defensoria Pública no prazo de até 24 horas da prisão, quando a pessoa é presa e informar que não tem advogado. Boa, Rodrigo. Veja só, que bom, né? Até me permite trabalhar de novo esse aspecto da Defensoria Pública que, claro, obviamente, pela minha função, meu cargo, que me é muito caro. O que se quer quando o legislador, no artigo 306, diz que tem que mandar uma cópia do APF para a Defensoria Pública em até 24 horas, quando o preso faça a ordem, não tem advogado, não tem condições, é que esse preso tenha o mesmo acesso à ordem jurídica do que aquele preso que tem condições de contratar advogado. Que os direitos dele, eventuais, direito a uma prisão ser relaxada porque ela foi ilegal, direito a uma liberdade provisória porque não tem motivo para ele ficar preso, que esses direitos sejam também implementados. Ou seja, que você tenha uma justiça que seja para quem tem condições de contratar advogado e que você tenha uma justiça para aqueles que não têm essa mesma condição. Isso é um ideal que nós perseguimos, devemos perseguir diariamente para que não se tenha, às vezes, aquela afirmativa que a justiça penal é para um grupo de pessoas que não tem condições de contratar advogado. Enfim, essa é a ideia da previsão do parágrafo 2º do artigo 306 do Código de Processo Penal. Seguindo aqui, pessoal, então, voltamos ao artigo 310. Onde o que nós temos? No artigo 310, nós temos o juiz com auto de prisão em flagrante em cima da sua mesa. Vou até me posicionar aqui. O juiz com auto de prisão em flagrante em cima da sua mesa. Ele recebeu aquele documento ali em até 24 horas e ele tem que se posicionar. Alguém está preso e alguém pode ter o direito de ser colocado em liberdade. Em dois contextos, prisão ilegal, ele deve lançar um despacho, manuscrito ou digitado, o que ele achar necessário. Demonstrando que aquela prisão é ilegal e seguindo a exigência constitucional, relaxando imediatamente. A Constituição diz que a prisão ilegal será relaxada imediatamente. Segundo, não é caso esse juiz está com a prisão em flagrante e não viu nenhuma ilegalidade. A pessoa foi presa mesmo num contexto onde ela estava cometendo o crime. Então, não é caso de relaxar. É caso de verificar vai ser solta ou vai ficar presa. Se ele entender que essa pessoa deve ficar presa, ele vai ter que fundamentar, convertendo o flagrante em preventivo, nós já vamos falar disso de uma maneira mais aprofundada, e verificando que não há cautelares alternativas que sejam adequadas ou suficientes. Ou então, que aquela prisão flagrante, que ela é, como diz, com propriedade, a parcela moderna, majoritária da doutrina, que o flagrante é pré-cautelar, ou seja, que não existe a necessidade da manutenção pelo simples fato do flagrante. O flagrante serve para prender, serve para prender, mas não serve para manter a pessoa presa. Para manter a pessoa presa, é preciso que o juiz converta o flagrante em preventiva. Se o juiz entender que não há essa necessidade, o que ele vai fazer é conceder liberdade provisória, com ou sem fiança, nós veremos também essas hipóteses, podendo, inclusive, aplicar alguma cautelar alternativa à liberdade provisória, de maneira que a pessoa vai poder aguardar as conclusões da investigação em liberdade. Com isso, pessoal, nós encerramos a análise da prisão em flagrante, e vamos passar imediatamente ao estudo da prisão preventiva, que é aquela prisão que está prevista nos artigos 311 a 316 do Código de Processo Penal. Vejam só, nessa prisão preventiva, nós caímos naquela exigência constitucional de ordem judicial fundamentada. Por quê? A Constituição disse lá para nós, no artigo 5º, 61, que a exceção do flagrante só é possível prender por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente. A preventiva é essa, que por excelência precisa de ordem judicial fundamentada. Ou seja, o juiz vai dizer, na sua decisão, por que ele retira, o que é necessário, o que aconteceu de importante para retirar alguém do seu direito natural de ir e vir e privar essa pessoa desse seu direito natural de ir e vir. A preventiva traz consigo essa necessária exigência de decisão fundamentada. Bom, e aí, a análise que pretendo fazer com vocês a respeito da preventiva é uma análise por pontos, alguns aspectos. Por quê? Ao terminarmos a análise da preventiva, nós iniciaremos a análise da chamada prisão temporária. E aí nós vamos observar os mesmos pontos, o que permite, inclusive, o comparativo. O estudante, às vezes, na graduação, ele vai ter que responder questões de prova sobre preventiva, comparando com temporária. O estudante que está se preparando para o exame da OAB, o estudante que está se preparando para concursos públicos. Então, é importante a gente fazer o comparativo entre essas duas outras prisões agora que exigem essa decisão judicial fundamentada, que é a preventiva e temporária. Vamos começar pela prisão preventiva. Vejam só, o artigo 311, a respeito do momento, ele diz que a prisão preventiva pode ser decretada durante toda a persecução penal. O que vem a ser essa persecução penal? É toda atividade estatal relacionada à apuração de uma infração penal. Ou seja, investigação, que geralmente é feita pela polícia, fica a cargo da polícia, parte de investigação, e a parte do processo na justiça. Então, a persecução penal envolve todos esses momentos ligados à apuração de uma infração penal, investigação e processo. Bom, então a preventiva pode ser decretada durante o inquérito, como diz o artigo 311, e durante o processo, enquanto não transitarem julgada a sentença penal condenatória. Mas, há um aspecto aqui, que veio numa inovação de 2011, naquela lei que eu já mencionei para vocês, a lei 12.403 de 2011, que diz o seguinte, olha, o juiz, que é quem vai decretar a prisão preventiva, quando se estiver na fase de investigação, ele só vai poder decretar a prisão preventiva, se houver representação do delegado de polícia ou requerimento do Ministério Público. Não pode o juiz, atentem para isso, o juiz durante a fase de investigação, não pode decretar sem que haja, vamos generalizar, um pedido para ele. Ele não pode decretar a prisão preventiva sem pedido. Quem é que vai pedir? E como é que chama o pedido mesmo? Do delegado de representação e do Ministério Público o requerimento. Ele só vai poder decretar a prisão preventiva de ofício, segundo o artigo 311, quando estiver na fase do processo. Quando você já tem uma acusação, uma denúncia ou uma queixa crime, ele poderia decretar de ofício sem pedido de quem quer que seja. Então, esse é um ponto que nós vamos ainda trabalhar porque tem acontecido e alguns tribunais, infelizmente, têm aceitado, principalmente na conversão do flagrante em preventiva, que o juiz faça isso de ofício. Então, nós ainda voltaremos lá. Durante o processo, durante o inquérito, o que precisa ter para o juiz decretar a prisão preventiva? Representação do delegado, requerimento do Ministério Público. E durante o processo? Aí pode ser por representação do delegado, eu já explico quando é que essa representação vai ser possível, requerimento do MP, MP como parte ou como fiscal da lei, requerimento do querelante, querelante é o nome que se atribui ao autor da ação penal quando se está num caso de crime de ação penal privada, e até do assistente de acusação. O assistente de acusação, que é a vítima do crime, pode ingressar no processo, nos crimes de ação penal pública para ajudar o Ministério Público a condenar. É o assistente de acusação, a vítima ou um grupo de pessoas que nós chamamos de CAD, cônjuge, ascendente, descendente e irmão. Esse grupo de pessoas, que é o CAD, ele também pode se habilitar como assistente de acusação. Estando no processo, o ofendido como assistente de acusação ou CAD, eles podem requerer para o juiz a decretação da prisão preventiva. Então, no processo, pode ser por representação do delegado. Mas como assim, professor, representação do delegado se já tem processo, já acabou a investigação? Às vezes acontece que quando o delegado encerra o inquérito, ele relata o inquérito, indicia o investigado, que se torna naquele momento indiciado, e ele, ao fazer o relatório, representa pela decretação da prisão preventiva. O juiz recebe o inquérito, encaminha o MP, o MP oferece a denúncia e dá parecer favorável à decretação da prisão preventiva. Quando o juiz for decretar essa prisão preventiva, nós já temos processo, mas ela veio por representação do delegado. Então, durante o processo, representação do delegado, requerimento do MP, requerimento do querelante, requerimento do assistente de acusação e até de ofício. Repetindo, durante o processo, até de ofício. Bom, esse é o momento em que o juiz está autorizado a decretar a prisão preventiva. E quando é que ele vai decretar a prisão preventiva? Quais são as exigências que a lei faz para que o juiz decrete uma prisão preventiva? Onde é que nós temos isso? Nós temos no artigo 312, que nós podemos subdividir o conteúdo desse artigo 312 em dois aspectos. O primeiro aspecto, dos pressupostos da prisão preventiva. E o segundo aspecto, dos motivos, razões, fundamentos da prisão preventiva. Então, vamos pegar esses aspectos e colocar num gênero. Qual seria o gênero? Requisitos da prisão preventiva. Quais são os requisitos da prisão preventiva? Aí nós vamos dividir em dois pontos. Nos pressupostos e nas razões, motivos ou fundamentos. Quais são os pressupostos da prisão preventiva? Estão lá na parte final do 312. Prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. Que vem a ser isso? Bom, a prova da existência do crime é a prova de que um crime aconteceu. Ou seja, é a chamada prova da materialidade dos crimes que deixam vestígios. Crimes que provocam mudança no mundo físico. Certo? Então, para o juiz decretar essa prisão preventiva, ele tem que ter essa prova material do crime. E, além disso, para decretar a prisão preventiva, ele precisa ter indícios suficientes de autoria. O que vem a ser um indício, professor? Um indício é um elemento indicativo de probabilidade. Enquanto a prova é um elemento demonstrativo de certeza, o indício é um elemento indicativo, informativo de probabilidade. Certo? Então, para o juiz pensar em decretar uma prisão preventiva, ele tem que ter lá o que nós chamamos de PEC, prova da existência do crime, mais ISA, ISA, indícios suficientes de autoria. Parte final do 312. E aí, professor, basta isso? Não, não basta isso. Se fosse assim, todos aqueles que fossem acusados de crime teriam que estar presos preventivamente. Além de ter essa base, que nós chamamos de pressupostos, a prisão preventiva tem que apresentar um motivo para ela ser decretada, um fundamento para ela ser decretada, uma razão para ela ser decretada. E aí nós temos quatro motivos, razões ou fundamentos. Quais são eles? Primeiro, garantia da ordem pública. Infelizmente, vai aí uma opinião pessoal, perdeu o legislador em 2011 a oportunidade ímpar de mexer no assunto de prisões, de extirpar do nosso Código de Processo Penal esse motivo, que é um motivo vago, impreciso, indeterminado e que pode ser mal utilizado para decretações de prisões. O que é a garantia da ordem pública? Qual é o conceito, repito, indeterminado? Então, nós temos hoje, inclusive nos tribunais superiores, no Supremo Tribunal Federal, no Superior Tribunal de Justiça, algumas decisões que vão dizer, olha, a ordem pública está em risco, que justifica uma prisão, quando a pessoa reitera na prática de crimes. Aí é o que eu brinco com os meus alunos presenciais lá em Belo Horizonte. Digo o seguinte, olha, é um exercício de futurologia. Você olha para o passado do sujeito e projeta o futuro, e o futuro que você projeta não é bom. Como se a pessoa tivesse 110% desse estigma. Fez lá atrás, vai fazer na frente, então fica preso. Essa é a ideia. Certo? Então, a garantia da ordem pública tem se entendido de uma maneira muito tímida, né? Porque as decisões, elas variam, às vezes, e a gente não consegue, nessa matéria, ter uma definição. A garantia da ordem pública estaria presente, justificando uma prisão, na hipótese de reiteração de conduta criminosa. Além da garantia da ordem pública, nós temos também a garantia da ordem econômica. E aí é também um conceito vaga, impreciso, mas de uma maneira particularizada para um determinado tipo de crimes. Os crimes contra a ordem econômica. É um sujeito que, eventualmente, suspeito de praticar crimes contra a ordem econômica, havendo risco de uma reiteração com possibilidade de pessoas outras, ou de um número maior de pessoas ser lesionadas por crimes contra a ordem econômica, a hipótese seria de um motivo para a decretação da prisão preventiva. Esse é o segundo. O terceiro motivo para a decretação da prisão preventiva seria a conveniência da instrução criminal. O que vem a ser essa conveniência da instrução criminal? De uma maneira simples, pessoal, para poder alcançar todos vocês. A instrução criminal, nós vamos entender, certo? Só entender que seria a apuração do fato durante o inquérito e durante o processo. Por quê? Porque ela pode ser utilizada para decretar a prisão tanto no inquérito quanto no processo a esse motivo. Conveniência da instrução criminal. O que é isso? A apuração do fato, ela deve transcorrer, deve ocorrer, livre de qualquer tipo de influência. O delegado vai apurar, no processo vai ser apurado. A verdade possível, o máximo possível daquilo que aconteceu lá atrás e que justificou a existência do processo. Então, a apuração do fato ocorre durante a investigação e ocorre durante o processo. Vejam só, se o investigado, se o suspeito, ou se lá no processo o acusado atrapalhar a apuração do fato, atrapalhar a investigação, atrapalhar a produção judicial da prova, ele pode, e aí sim, existe um motivo válido para que ele seja preso. De que maneira, professor? Ele pode atrapalhar ameaçando testemunhas, ele pode atrapalhar destruindo provas, documentos, corrompendo perito, certo? E aí o que está acontecendo? Uma interferência indevida na apuração. Então, isso é um motivo, esse sim, nós aceitamos, entendemos que é um motivo válido, adequado para a decretação da prisão preventiva. Então, com esse motivo, o juiz pode decretar a prisão preventiva, desde que ele tenha lá, prova da existência do crime, indício suficiente de autoria. Um último motivo para a decretação da prisão preventiva é assegurar a aplicação da lei penal. Segurar a aplicação da lei penal. Quando é que nós temos essa necessidade de assegurar a aplicação da lei penal? Quando o investigado, o acusado, pretender, demonstrar, dar mostras de que ele pretende fugir, que ele pretende não ficar aguardando aí para ver qual vai ser o resultado do processo. Então, nesse caso, também, nós temos um motivo válido para a decretação da prisão preventiva. Ou seja, assegurar a aplicação da lei penal. Se essa lei penal estiver em risco, se essa lei penal estiver em risco, o julgador, desde que presente a prova da existência do crime, indício suficiente de autoria, ele pode decretar validamente a prisão preventiva. Para a gente finalizar e chamar uma pergunta. Vejam só, os pressupostos, prova da existência do crime, indício suficiente de autoria, tem sempre que estar juntos, presentes e juntos, para a decretação da prisão preventiva. Já os motivos, já os motivos, garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal para segurar a aplicação da lei penal, eles, isoladamente, individualmente, cada um deles é suficiente para, junto, repito, com os pressupostos de decretar, ensejar, melhor dizendo, a decretação de uma prisão preventiva. Vamos para mais uma pergunta dos alunos. Oi, professor, meu nome é Leonardo Boaventura, e eu queria saber por que algumas pessoas que cometem delitos no trânsito são presas preventivamente, se não é possível essa prisão em delitos culposos? É, Leonardo, você tocou num vespeiro, né? Um vespeiro. Esse é um ponto que nós ainda abordaremos, né? Ainda abordaremos aqui, que são os casos em que a lei autoriza a decretação da prisão preventiva. E a lei só autoriza hoje, pós-2011, decretação, Código de Processo Penal, artigo 313, só autoriza a decretação de prisão preventiva em crimes dolosos. Quais são esses? Aqueles onde a pessoa agiu intencionalmente, primeiro caso, dolo direto. Ou então aqueles onde a pessoa assumiu o risco de produzir o resultado morte. O que vem ser isso? É o chamado dolo eventual, aquele onde a pessoa, ela prevê que com a sua conduta ela pode produzir um resultado praticando o crime. E ela é indiferente, né? Ela é leviana, melhor dizendo, desculpe, ela é indiferente com aquele resultado. Ela não está nem aí, para ser bem claro com vocês. O que acontece? No dolo direto, existe a intenção. No dolo eventual, não existe a intenção, mas sim a tal da assunção do risco, que é a indiferença. Bom, aí você me pergunta assim, Leonardo, e nos delitos culposos, por que tem pessoas que no trânsito, cometem crime de trânsito e estão presas preventivamente? Porque no trânsito, ordinariamente, o que nós temos são os delitos chamados culposos, onde a pessoa agiu com imprudência, ou imperícia, ou negligência. Ela não tinha intenção. Acontece que, em alguns casos, a doutrina e a jurisprudência avaliam que o condutor, por exemplo, que dirige embriagada, em alta velocidade, avançando sinal, que esse sujeito assume o risco de cometer um acidente e provocar lesões ou a morte de terceiros. E aí visualizam, em alguns delitos de trânsito, a figura do dolo eventual. Se existe a figura do dolo eventual, nesse contexto, está autorizada a decretação da prisão preventiva. É esse o vespeiro, por quê? Porque essa é uma das questões mais discutidas hoje, em alguns casos, de crimes de repercussão cometidos na condução de veículo automotor. Bem, pessoal, nós chegamos ao final de mais uma aula, falando da prisão em flagrante. Nós fizemos uma análise de como o delegado deve se portar ao receber uma pessoa presa, no sentido de confeccionar o auto de prisão em flagrante. Nós vimos o papel do juiz quando ele recebe o auto de prisão em flagrante. Os prazos que se tem para tomar providências na prisão em flagrante. Iniciamos a análise da prisão preventiva com a lembrança da exigência de decisão judicial fundamentada, a análise do momento da decretação da prisão preventiva e dos requisitos divididos em pressupostos e motivos, razões ou fundamentos. Vamos encerrar essa aula aqui agradecendo mais uma vez a TV Justiça pela oportunidade de nós debatermos esse ponto que é super interessante com vocês e dizendo que nós continuaremos com essa análise na próxima aula. Muito obrigado. E você também pode estudar pela internet. O endereço é o www.tvjustiça.jus.br E você também pode estudar pela internet.